Pedro, o PT soltou um manifesto no seu site, convocando os seus militantes a participar dos protestos dessa quinta-feira. O senhor acha que o PSDB deveria fazer o mesmo? Como é que o senhor vê isso? E pode ser algumas. Esse é um movimento das ruas, um movimento da sociedade, não é um movimento partidário, não tem o menor sentido tentar pegar uma carona nesse movimento, que é um movimento da sociedade brasileira, um movimento de indignação generalizado, como está, uma indignação justa, que não tem o menor sentido, efetivamente, partidarizar o assunto ou chamar os partidos para participarem de algo que é a sociedade que fez um movimento totalmente apartidário. O PSDB, o senhor acha que o PSDB também não deve se envolver? O PSDB tem que saber ouvir, tem que saber, efetivamente, transformar essa indignação da sociedade em propostas concretas para o país e não se juntar no movimento às ruas para tentar tirar uma lasquinha de oportunismo no movimento, que é um movimento social.